Olá amigos, está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Vou trazer para vocês previsões novas e impactantes do nosso querido vidente Carlinhos. Vou deixar o canal dele na descrição e o contato aparecerá durante o vídeo para quem quiser agendar uma consulta. Eu peço que assistam até o final que essas previsões estão impactantes. Roda o vídeo do Carlinhos. Bom dia, bom dia povo de Deus, bom dia meninas, bom dia meninos, bom dia vovó, bom dia vovô. Bom dia gente, eu sou o Carlinhos Vidente, tudo bem? Passando para dar um recadinho para vocês aí do Sul de novo, de Santa Catarina, vocês do Rio Grande do Sul. Eu vou mandar o recado primeiro para o Rio Grande do Sul. Atenção, atenção Porto Alegre, vocês devem ter visto sempre dando recado para vocês. Ô gente, pelo amor de Deus. Atenção vocês que estão voltando para cá de vocês aí em Porto Alegre, aí no Rio Grande do Sul. Vocês lembram? Eu falei para vocês no mês de setembro, no mês de setembro, mês de setembro do ano passado, bem antes. Eu avisei para vocês, ó, vai acontecer isso, isso e isso. Aconteceu. Aí o pessoal começou a voltar para casa no mês de setembro, depois do mês de setembro. Eu falei, gente, não volta, porque o pior está vindo. Veio agora. E hoje, esses dias tudo eu avisando. Gente, não entra, não volta para casa agora. Porque o caldo vai ser pior nas próximas enchentes, tá? Eu vejo no Rio Grande do Sul, gente, 95% dos empresários vão embora daí, tá? Na capital, eu estou falando da capital. E ontem, e de ontem, se hoje, vocês estão vendo como é que está de novo aí no Rio Grande do Sul. Aí na capital, Porto Alegre. Então, eu vou dar um recado para vocês de novo, vocês que moram naquelas áreas que foram alagadas. E até mesmo aquelas pessoas que um pouquinho, bem pouquinho próximo, que a água quase chegou. Infelizmente, a água agora vai chegar, tá? Ah, Agatha, tudo bem, Agatha? O pessoal está agradecendo lá da Paraíba os pães que nós mandamos todo final de semana. Lá para Paraíba, para a Agatha, vai entregar para o pessoal lá. Obrigado, Agatha. Lá em Galante, na Paraíba. Atenção vocês de Galante. Se prepara aí que eu vou fazer uma grande doação de cesta básica para vocês aí, viu? Uma cesta para cada um. Aguarde aí. Então, gente, presta atenção, Brasil. Eu estou mandando um recado para o Rio Grande do Sul. Infelizmente, parece que a água chegou de novo lá na cidade, na capital de Porto Alegre. E, lamentavelmente, eu tenho que falar para vocês isso. Não vai chegar no extremo essa da agora. No extremo. Extremo que eu falo mais alto. Mas a que vem por aí é muito mais forte. Então, eu estou falando para você. Você que é comerciante, que mora aí, para com essa onda de achar que, na verdade, já mentiram. Não vocês. Estou falando as autoridades. Já mentiram para vocês na quantidade de gente que morreu aí. Que é mentira. Vocês sabem que é mentira. Só não sabem quem não quer. Já mentiram para vocês. Tá? É muito mais gente. Tá? Porém, eu quero passar para vocês um negócio. Pior vai ficar. Pior vai ficar. Então, vocês que moram aí na região, dessas regiões que já foram atingidas, tá? Vocês que moram na capital, pelo amor de Deus, não esperem a morte. Aquela, muita gente que morreu ali, lá atrás eu avisei. Mas não. Eles estão mais preocupados com política, sabe? Escutando mentira na televisão. Então, eu só faço previsão. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado de me ouvir. Mas guarda o meu ouvido para você entender quando acontecer. Para você não falar. Pô, o Carlinhos falou. Então, tome cuidado, gente. Tome cuidado. Vou tornar e pedir. Obrigado, Alain. Obrigado. Então, só para vocês entenderem, gente. Mais um conselho que eu estou dando para vocês. Principalmente as pessoas que moram nessas ruas alagadas aí. Daí da capital. Infelizmente, o sossego acabou. Desculpe. É triste ter que falar isso para vocês. É triste. Eu lamento muito ter que falar para vocês. Vamos conversar bem no pé do ouvido. Vem cá, vamos conversar. Ninguém deseja esse mal para vocês. Eu mesmo desejo e oro a Deus todos os dias para vocês. Todo mundo sabe que eu tenho ajudado muito e mandado muita coisa para ajudar vocês aí. Porém, ninguém merece passar pelo que vocês estão passando, sabe? Lamentavelmente, é um castigo que ninguém consegue entender. Como pode ser? Olha que eu já fiz levantamento para saber qual é o pecado que vocês estão devendo. Vocês não estão devendo pecado nenhum. Quando vocês veem alguém falando bobagem, jogando conversa fora na internet. Papo furado, que é o que mais vocês vão ver na internet. Porque depois que Deus vem na Terra, está entendendo? Apareceu tantos deuses aí agora que não há nem para acreditar. Tantos deuses. É só vocês lerem as Bíblias que vocês vão ver o que falam na Bíblia de tantos deuses aparecendo aí. Deus, pessoas que eram macumbeiros, hoje é Deus. Eu não vou nem citar nome, porque é tão uma vergonha falar isso para vocês. Lamento muito. Então prestem atenção para vocês entenderem o que eu quero dizer para vocês. Pelo amor de Deus, vocês que moram no Rio Grande do Sul, em área de risco, não volte para a casa de vocês. O risco, ele é iminente. O risco, ele é maior do que vocês imaginam. Por tudo que é mais sagrado. De agora para frente, as situações só vão piorarem. Em vez de melhorar. Ah, mas semana que vem, semana que vem eu estou voltando para a minha casa. Pelo amor de Deus. Vocês vão encontrar muitas casas para comprar barato aí. Muitas casas. Mas muitas casas. Mas na verdade, vocês vão voltar para outras casas e vão se lascar. Me escuta o que eu estou dizendo para você. Você que mora no Rio Grande do Sul. Aí, ó. E você que mora no Rio Grande do Sul. Principalmente na capital. Infelizmente, você que é comerciante. Você que é dono de loja. Não espere o melhor, porque não vai ter o melhor. Lamentavelmente. Ah, mas Deus, Deus é o maior. Deus sabe. Eu estou dizendo para você, eu não sou Deus. Tá? Mas hoje vocês estão vendo acontecendo tudo. Eu falei para vocês. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei um ano antes, nas eleições. Quando eu estava falando da política. De quem ganhava a eleição. De quem perdia. Por que perdia. Qual era a situação. Muita gente aí do Rio Grande do Sul me xingou. Que eu era vagabundo. Que eu era sem vergonha. Que eu era petista. Que na verdade eu não sou nada disso. Nem petista. Nem Lula. Nem Bolsonaro. Nem porra de ninguém. Tá entendendo? Então eu só faço previsão. E hoje eu estou aqui de novo para avisar vocês. Não precisa acreditar em mim. Mas tudo que eu estou falando aqui agora. Vocês vão ver pior do que o que aconteceu agora. Pior. Pior. Do que aconteceu com vocês aí. Matando tanta gente. E mentiram bastante. Que era tantas pessoas. Centas pessoas. É mentira. É muito mais. Então só para vocês entenderem gente. Pelo amor de Deus. Se você tem interesse de viver. Se você não tem interesse. Você fica preocupado procurando um médico. Você fica procurando um médico para cuidar da sua saúde. Tá? Você precisa procurar médico para a sua saúde. Se você tem vontade de morrer. Volta então. É só isso. Não precisa nem procurar médico. Vai para lá. Então. Então pelo amor de Deus. Você que mora em área de risco. Não volte. Não volte. Porque você vai perder a sua vida. E vai perder a sua família. Porque é o que vem agora. Ela vem muito maior. Vai pegar o ser de surpresa. Não vai ter tempo nem de avisar. Vamos fugir gente. Vamos correr. Que lá em Porto Alegre ontem. O pessoal correndo para todo mundo. Ele é carro saindo das ruas. O pessoal não morreu. É para sair de Porto Alegre lá ontem. É cidade. É cidade. Não é. É Porto Alegre. É capital. Caramba. E eu avisei. E volto a avisar. Todos os comerciantes que tem nas avenidas principais. Que já encheram ali. Pode se preparar. Que o que vem é muito maior. Se quer tomar prejuízo. Volte. Marque bem. Querem tomar prejuízo. Volte para lá. Pode voltar. Mas vai saber que vai estar tomando prejuízo de novo. E se não perder a vida. Eu estou apenas dando recado. Ninguém é obrigado a acreditar em mim. Tá. É difícil. É uma situação horrorizante. Vocês acham que para mim é fácil estar falando isso para vocês aqui. Não é não. Lamentavelmente. Só para vocês terem ideias. Vocês podem ver que esses dias. Eu até me afastei um pouco da internet. Tá. São coisas que a gente vê no nosso planeta. A verdade tem menos recado do que a mentira. A gente tem que tomar o que? Se você não tem nada. A gente tem que tomar o que? Se você não tem nada. Você vai tomar o que você não tem. Que é a sua roupa. Tá entendendo? Então. São coisas que a gente vê que não consegue entender. Os ladrões tudo solto por aí. Tudo solto. Mas você vê gente batendo na porta das pessoas que às vezes nem deve. Mas estão procurando. E aí você vê pessoas famosas envolvidas com tanto crime. Crime de joia. Crime não sei da puta que pariu. Crime não sei do que. Tá entendendo? Então são coisas que não conseguimos entender. Então vocês estão sofrendo aí. Milhões de dinheiro vai ser jogado agora na política. Pra poder cobrir partidos. Esse bando de canalhas que tem em partidos. Que a maioria são isso. Tá. Você tira uma boa parte deles que são gente boa. Mas outra parte são tudo canalhas. Donos de partidos. Tá. Quase 5 bilhões. Pra poder jogar fora. Jogar papelzinho na rua. Entupir bueiro. Poderia tirar esse dinheiro. Dessa. Dessa. Que tá dando pra esses partidos. Quem tiver nome vai ganhar na raça. A política. E manda pro Rio Grande do Sul. Pra ajudar o pessoal. Abrir outra cidade. Abrir outra. Outra capital. Pro pessoal lá. Pra estar vindo. Pra pro pessoal viver. Segurar os empresários. Ajudar eles. Esse dinheiro todo. Dá pra segurar muitos empresários na cidade. Lá no Rio Grande do Sul. No estado deles lá. Mas não. Vai jogar o dinheiro fora. Nem partidos. Que na verdade. Pra engordar. Presidente de partidos. A maioria são ladrão. Sem vergonhas. A maioria são vagabundos. Tá. A maioria são ladrões. A maioria são bandidos. Bandidos vestidos de gravata. Mas o nosso país. É. Viva pra sustentar esse bando de sem vergonha. Enquanto que muita gente. Passa fome no nosso país. É. Só. Não parece um vagabundo desse aí. Dono de partido. Pra ligar no instituto. E falar. Eu vou mandar 50 cestas básicas. Pra alguém do Nordeste. Ou da sua cidade. Da sua capital. Você não vê. Quem manda é Carlinhos Vidente. Pelo meu instituto. Que eu também não tenho condição. Se você virar a minha vida. Você vai ver. Entra nas minhas coisas. Vocês vão ver de cabo a rabo. Vocês vão ver lá. Como é que funciona a Carlinhos Vidente. Só servir no povo. Vai lá. Agora. No instituto. Eu não vou falar que não tem nada. No instituto. Que o instituto vai receber ajuda. Então vocês. De qualquer lugar do Brasil. Vocês. Que vai fazer consulta comigo hoje. Atenção. Atenção. Você vai fazer uma doação. Aqui no instituto. Qualquer depósito seu. Aqui no instituto. Tá. Pode fazer por aqui. Doação de vocês no instituto. De um real. Tá. A qualquer valor. Que o coração do senhor tocar. E quem quiser fazer uma consulta comigo. Tá. Carlinhos. Eu quero fazer uma consulta com você. Vai fazer uma doação. De 150 reais. Pelo instituto. 150 reais. Tá vendo. Contra Bradesco. Tá aí. E o PIX do CNPJ do meu instituto. E você vai poder dar essa ajuda para a gente. Tá bom. E quem quiser me ajudar. Eu estou por aqui para ser ajudado. Como sempre vocês me ajudaram. Tá. Endereço. Rua Caigangues. Número 192. Jardim Tupi Cambé Paraná. Rua Caigangues. Número 192. Jardim Tupi Cambé Paraná. Rua Caigangues. Número 192. Jardim Tupi Cambé Paraná. Paraná. Há mais de 14 anos. Ajudando as pessoas. Nesse endereço. Rua Caigangues. Número 192. Jardim Tupi Cambé Paraná. Tá. Se você tem vontade de me ajudar. Venha visitar. Rua Caigangues. Número 192. Jardim Tupi Cambé Paraná. Eu sou Carlinhos e Dente. Tá bom gente. E se vocês quiserem ver como é que funciona o oxigênio durante a noite. Vem cá fazer um teste com o Carlinho. Para você ver o que é que é passar a noite toda respirando por aparelho. Para que eu possa nesse momento estar falando com vocês assim. Mais pela boca do que nem podendo respirar direito. Porque vocês sabem que eu tenho a metade de meio pulmão. De dois pulmões eu só tenho meio de um. Infelizmente tá. Então é isso. Você é de qualquer lugar. Se você gosta de me ajudar. Me ajude. Eu quero mandar um abraço a você do Rio Grande do Sul. A todas as mamães, papais. A você que mora em área fora do risco. Que Deus te abençoe. Você que mora em área de risco. Deixa eu falar pro seu negócio. Para de mandar dinheiro pra governo. De verdade. Para de mandar dinheiro pra prefeitura. Você sabe por que você tá fazendo isso? Você vai ajudar a apoiar políticos. Para de jogar dinheiro fora. Pode acreditar que eu tô falando pra vocês. Pode acreditar. Pode acreditar. Para de jogar dinheiro fora. Ajude as pessoas. Se você puder ir até a pessoa. Vai lá e ajuda as pessoas que precisa. Vai em algum lugar. Vê as pessoas lá na área de risco. Vai lá e ajuda as pessoas. Tá, mas para de jogar dinheiro em prefeitura e governadores. Porque simplesmente você não tá ajudando ele a jogar dinheiro. Nas campanhas políticas que tem agora. Agora o seu vereador aparece na sua casa te pedindo voto. Ele sumiu quatro anos. Agora ele aparece. Eu tenho certeza que você gostou. Não feche esse vídeo. A única coisa que eu vou te pedir é. Deixe seu like. Inscreva-se aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Acesse aí o canal Dovidente Carlinhos. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.